Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Olha o tema de hoje, o que acontece com o Espírito logo após a morte na visão espírita. E está aqui comigo um amigo, um irmão, um ex-presidente da UZI, palestrante espírita Alexandre Caimbucar de Carvalho. Inclusive, nossas filhas, minha filha e filha dele, fizeram ensino médio juntos, juntas. Fizeram juntinhas, aí acompanhamos, aí cada um seguiu o seu lado. É assim que acontece com os adolescentes depois, quando entram na universidade. Cada um segue o seu caminho. Alexandre, obrigado pela sua presença aqui, a segunda vez com a gente no Fronteiras da Ciência. Esse ano aqui foi difícil trazer, o passe dele estava muito caro. Levei um tempo para conseguir trazer o Alexandre, mas por conta de coisas boas, né? Viagem, vale a pena, né, Alexandre? Obrigado. Esse bloco é oferecimento do terapeuta Alberto Santini Filho, que convida você, querido amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na sua vida física, emocional e até mesmo espiritual. Ele tem estudo na França, na China, na Bélgica e também no Brasil. Está aqui com a sua clínica em Santos, tem a de São Paulo e está em Santos, na rua Júlio Conceição 209. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Agende uma avaliação através do telefone 13-3232-1909. Vou repetir, 13-3232-1909. Falando que viu no Fronteiras da Ciência, ele fará o mesmo preço de antes da pandemia em até 10 vezes no cartão. Está mantendo aí para o telespectador do Fronteiras, tá bom? Mais uma vez, Alexandre, obrigado pela sua vinda. E normalmente eu peço para o meu convidado escolher o tema, mas você fala, não, eu falo qualquer coisa, vamos bater um papo e tal. Ele conhece o programa, sabe que é um bate-papo. Eu falo, vamos falar o que acontece com o espírito, assim que ele desencarna. Bom, o que eu vejo ou em filmes ou em palestras que às vezes a gente vê ou em livros que a gente lê, às vezes o espírito, ele se encontra perdido, né? E tem os que já têm noção, já são amparados logo de cara. É assim mesmo, Alexandre? Primeiramente, Jadir, um grande abraço a você, aos seus telespectadores. É sempre um prazer renovado estar aqui com você nesse bate-papo. Eu que agradeço. O verdadeiro bate-papo. Então, o que acontece? Depende fundamentalmente do espírito o tipo de vida que ele teve aqui na Terra. As escolhas dele, a quem ele se associou, o nível de esclarecimento espiritual dele, o nível também e o grau de fixação dele nas coisas terrenas, o nível de materialismo do espírito. Então, são vários fatores que vão afetar diretamente a forma como ele vai despertar, se apresentar no mundo espiritual após a extinção do corpo físico. Então, seria basicamente isso. Por exemplo, se nós vamos considerar alguém que seja extremamente materialista e pessoas que se equivocaram mais do que acertaram aqui no trânsito físico. Evidentemente, nós não apenas acertamos, nós erramos também. Mas a vida é uma balança. A gente tem que procurar sempre acertar mais do que errar. E quem logrou essa condição de acertar mais do que se equivocar, ele vai ter uma passagem mais tranquila. Evidentemente, vai passar por um período de perturbação que é natural, uma confusão porque é algo muito novo, é uma transição de uma condição muito materializada, muito densa, que é a condição terrena e vai passar por uma condição muito mais etérea, uma condição fluídica e energética bem mais favorável. Então, essa transição, esse liame aí muito estreito vai gerar no espírito, ou seja, em nós, uma perturbação que ela pode ser mais ou menos longa, exatamente pelos mesmos motivos que eu mencionei. Depende muito da vida, das escolhas, do conhecimento que aquela pessoa que acaba de falecer, de desencarnar, fez na sua vida. Então, em linhas gerais, é mais ou menos assim que funciona. Sim, mas o espírito pode, então, de acordo com a sua explicação, depende muito do que ele vivenciou na vida terrena, mas ele pode se encontrar perdido sem amparo espiritual na hora do desencarno, ou seja, ele fica por aqui sem evoluir? É, sem amparo, absolutamente ninguém fica. Não. O que ocorre é uma eventual negativa de ser socorrido, de ser atendido, ou um absoluto desconhecimento da vida espiritual, um materialismo extremamente exacerbado e consolidado na sua vida, pode gerar a sensação de solidão. Mas sempre nós teremos pessoas que são espíritos já desencarnados, desprovidos da matéria, esses espíritos estão ali como sentinelas para acolher aquele recém falecido, ou aquele recém desencarnado, como queiram, porque a denominação não altera a verdade dos fatos, é pronto para acolhê-lo assim que ele tiver um lampejo de consciência e de desejo de encaminhamento. Existe também um fator muito interessante, porque o que nos prende, nós, espíritos que somos, e aí cabe aí um parênteses para nós fazermos uma distinção, porque nós muitas vezes, Jadir, nos equivocamos, nós fazemos referência ao espírito na seguinte condição, o nosso espírito. Não, somos nós espíritos. Nós teríamos que inverter aí o nosso corpo, porque nós somos seres integrais e espirituais, ostentando um corpo denso de matéria, de matéria, temporariamente, transitoriamente e temporariamente. Então, somos espíritos, fomos e seremos. Então, é apenas uma correção de denominação aí, de conceituação. Exatamente. Então, quando nós desencarnamos, para que se rompa o vínculo entre nós, espíritos que somos, e a matéria que acaba de se extinguir, é necessário que se desmanche, se desate um laço fluídico, um laço energético, um laço magnético, que nós espíritas denominamos de laço fluídico, de cordão fluídico, é um cordão etéreo, de matéria que tem sensiada. Mas que está ligado ao corpo, físico. Está ligado ao perispírito, que é um elemento semimaterial intermediário e que faz a comunicação entre o espírito. Como se diz hoje, interface. Exatamente. Uma interface. Exatamente. Muito bem colocado. Mas esse perispírito, ele traz os pensamentos, os sentimentos de nós, espíritos, para a matéria, para que a matéria possa processar e jogar aí no mundo de relação, para que nós possamos interagir. E os nossos sentidos, visão, olfato, tato, os nossos sentidos físicos, também são transmitidos para nós, espíritos, através do perispírito. E o perispírito é o corpo fluídico intermediário que nos acompanha após o desencarne. E para que haja a ruptura definitiva do corpo que se extinguiu com relação ao nosso espírito que se emancipa definitivamente, é essencial e fundamental que se desate esse laço fluídico. E isso se desata por espíritos especializados, verdadeiros profissionais, médicos, engenheiros, como queiram. O cordão umbilical, no nascimento. É exatamente isso. Eu ia chegar exatamente lá. No anverso, nós temos no nascimento o cordão umbilical, que é matéria que vai ser seccionado, rompido pelo médico. E no momento do desencarne, é o cordão fluídico. Então nós temos um cordão de ligação quando encarnamos com a nossa genitora e quando desencarnamos com o nosso corpo físico. E esse desatamento, ele também é muito variável, muito variável, sobretudo no tempo. Porque para as pessoas mais espiritualizadas, que tentaram pelo menos se melhorar nessa vida, combatendo as suas más inclinações, e que têm uma visão espiritualista da vida, ou que pelo menos consideram a vida espiritual, isso, esse desatamento é mais tranquilo, ele é mais rápido. E quando ele é mais demorado, evidentemente, o espírito sofre, ou melhor dizendo, sente os reflexos desse processo de desenlace, de desatamento desse cordão fluídico. Bom, aí, desculpa interromper, mas aí vem uma pergunta importante, eu acho, nesse aí. Se depende, evidentemente, não é instantaneamente que é cordado, cortado esse cordão fluídico, como é que fica, então, quando a pessoa é cremada? Corre algum tipo de risco do sofrimento do espírito? Se a pessoa for cremada antes do corte desse cordão fluídico? Isso. Pede-se, geralmente, 72 horas para a cremação, e não por acaso. Porque em 72 horas, via de regra, nada é uma regra, esse desatamento já ocorreu. Mas, existem casos em que o cordão fluídico demanda um período, casos excepcionais ou excepcionalíssimos. Acima de 72 horas. Acima de 72 horas. Então, o sofrimento do espírito, provavelmente. O espírito não sofre, porque o que está sendo submetido à cremação é o corpo, não é o espírito. Mas alguma coisa acontece. Ele sente um desconforto, ou ele pode sentir um desconforto, mas ele, longe de sentir as dores, as chamas queimando o seu espírito, porque ele já está totalmente apartado da matéria. E só falta mesmo essa ruptura, porque essa ruptura se dá mais com relação ao aspecto espiritual, às sensações, aos sentimentos, ao nível de consciência. Então, ele pode sim sentir uma sensação, mas não a dor em si. Entendi. Eu acredito, Alexandre, que tudo ao seu tempo haverá uma explicação científica para tudo, porque tudo é ciência, tudo é física, algumas coisas que a gente não conhece, obviamente. Para nós ainda é um mistério, como é a própria morte. Mas vou te fazer uma pergunta, eu não sei se essa você vai conseguir me responder, se não conseguir, tudo bem. Você falou do perispírito, que é a nossa interface, ou interface entre a matéria e o espírito. Existe algum, já, alguma coisa já foi comprovada cientificamente da existência do perispírito? Então, o perispírito, ele já é considerado e concebido por várias escolas da parapsicologia. Ele recebe, inclusive, outras denominações, o corpo etéreo, psicosoma. Então, isso não é privativo do espírita ou da doutrina espírita. Porque há de fazermos aqui uma, e deixar registrada uma anotação, de que o espiritismo não trouxe nada de novo. Ele apenas veio explicar alguns fenômenos da natureza que até então, no século XIX, eram desconhecidos. E tanto isso é verdade, que a ciência vem corroborando reiteradamente obras que, por exemplo, foram psicografadas por Chico Xavier e escritas por André Luiz. A ciência vem corroborando. Por exemplo, hoje a física quântica, já no estudo do pensamento, já nos diz praticamente que o pensamento é matéria. E se nós dissessemos isso há 250 anos atrás, nós seríamos queimados vivos. Mas hoje a ciência já nos traz essa verdade. Quem não acredita, evidentemente, e isso é comum, nos aspectos da doutrina, pode-se socorrer à ciência também, ou outras escolas da parapsicologia. Não é privativo do espiritismo. Entendi. Mas é o que eu digo assim, no sentido de, será que há a possibilidade um dia, através de algum filtro, termos a capacidade de fotografar ou de filmar um perispírito? É nesse sentido que eu digo algo visível, que se torna invisível para nós na matéria. Sim. O perispírito já foi fotografado e identificado várias vezes. Em todas as partes do mundo, porque já se fotografou, já se registrou espíritos. Você já deve ter visto fotos. E na realidade, o que é fotografado não é o espírito, aquele foco de inteligência, de sentimentos, e aonde reside a nossa individualidade. O que é registrado é essa matéria semi, esse corpo semimaterial, que é o perispírito. Então, o que se registra e o que os clarividentes veem, os médiums clarividentes, não é o espírito em si, mas o perispírito, que é o elemento semimaterial que acompanha nós espíritos. Cada um de nós temos o nosso perispírito. Como nós hoje temos o nosso corpo físico, que é único, cada espírito, cada ser espiritual tem o seu perispírito, que também é único. Eu vi uma certa vez, eu vi uma reportagem do jornalismo do Chile, uma reportagem chilena, onde teve um acidente de trânsito e acho que atropelou um pedestre, o corpo estava no chão e na reportagem, quando foram fazer a filmagem, aparece nitidamente aquela pessoa que estava no chão, de pé se olhando. É uma coisa que passa de relance. Como foi uma matéria jornalística, aí eu não acredito que houve alguma fraude, alguma fake aí que fizeram, porque era um jornalismo sério que ia para a televisão. E aí filmou, e aí isso ficou muito debatido sobre ali. Será que aquilo era o espírito dele olhando? Ou foi uma imagem de sombra numa coincidência muito grande? Então, a gente tem essa capacidade, não sei, dependendo da luz ou da imagem ou de um filtro que tem na frente da câmera, que seja capaz de permitir essa visualização. Sim, várias, nós temos aí uma multidão de fatos que registraram espíritos, ou seja, perispíritos, se vulgarmente diz que são espíritos, mas na realidade é o elemento perispiritual que se registrou. Até porque se aquilo for real, foi logo em seguida do acidente que estava ali. Exatamente, e isso, Jadir, é muito comum, porque nas mortes súbitas, sobretudo nas mortes com acidente repentina, o espírito fica um tanto quanto... Fica um pouco ali. Eu vou querer aportar isso no próximo bloco, a gente já está em cima da hora, e também vou querer te fazer uma pergunta em relação à EQM, experiência de quase-morte, mas também ligada ao sentido do vai e volta, mas o que a pessoa viu do lado de lá, tá bom? Ok. Gente, a gente volta já, é rapidinho, não sai daí, porque o bate-papo está muito gostoso. Olá, pessoal, estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje falando sobre o que acontece com o espírito logo após a morte na visão espírita. Como ele disse, o Espiritismo, na verdade, organizou apenas nada mais do que isso. Meu convidado, ex-presidente da UZ, palestrante espírita, Alexandre Kraimbuker de Carvalho, um amigo meu já de muito tempo. Alexandre, você estava dando uma explicação no bloco anterior, peço que você dê continuidade, depois eu faço a pergunta sobre a EQM. Sim. Então, você mencionou, Jadir, esse caso que foi registrado, que a pessoa faleceu por acidente e foi registrado ele, ou seja, o espírito dele, em pé, olhando o próprio corpo. Isso é muito comum nas mortes ou nos desencarnes súbitos decorrentes de acidente, porque existe um trauma, ocorre um trauma muito agudo e o espírito fica desperto, ele não compreende naquele momento o que aconteceu. Ele se vê, porque ele ouve, vê e muitas vezes até se sente, porque o perispírito é tangível. É tangível. Então, naqueles minutos que sucedem o acidente, ele se sente absolutamente vivo, principalmente se ele não tem ainda noção e não concebe ainda a vida após a morte. Então, isso é muito comum. E, dado a essa reação, ocorre um ambiente, fica muito energizado, muito denso e facilita a possibilidade desses registros de fotografia, de registros, enfim, de filmagens, etc. Hoje tem muitos registros, muitos, mas se você entrar no Google, claro que tem uns que são falsos, que são fakes, isso tem, mas tem uns que até de épocas que não tinha como fraudar, coisas antigas. Alexandre, eu ia te perguntar sobre EQM, porque muitas pessoas que passaram pela experiência de quase-morte, o que elas relatam em comum é que elas veem uma luz muito intensa, a tal túnel, que se vê aquele túnel de luz, mas, ao mesmo tempo, sentem uma calmaria absurda, é uma sensação de bem-estar que eles citam como inigualável. Em nenhum momento na vida terrena a gente tem aquela sensação de paz, de leveza, e que, quando voltam, dá até saudades de onde estavam. Essa sensação será que ocorre só no EQM ou ocorre mesmo no pós-morte? Na realidade, essa sensação da experiência quase-morte é um processo que não se consumou, que, por motivos alheios à nossa compreensão, ele se interrompeu e aquela pessoa que estava submetida àquela experiência quase-morte retornou à vida. Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, esse processo se completa, ele se consuma. E essa sensação é a sensação exatamente vivida pelos homens e pelas mulheres que procuram levar uma vida reta para as almas justas. porque nós pertencemos ao mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem, somos meros passageiros. A nossa pátria de origem é a pátria espiritual. E na medida em que nós tiramos essa roupagem, nós conseguimos visualizar e sentir também toda a nossa potencialidade, que é muito mais ampla do que aqui nós podemos vislumbrar. E essa sensação é uma sensação prazerosa porque o mundo que nos aguarda é muito mais feliz, satisfatório e prazeroso para aqueles que tiveram uma conduta reta. Mas a outra face da moeda também é verdade. Para as pessoas que optaram pela perversidade, por exemplo, vão sentir angústias, vão ter a sensação do arrependimento, vão ficar perdidas, indecisas e muitas querendo ficar aqui presas e retidas do plano terreno com receio e com medo verdadeiro e até exagerado da vida espiritual do que as espera lá. Tudo depende das nossas escolhas. Existem muitas casas que são chamadas de mal-assombradas e isso existe mesmo. Não é só coisa de filme, tem casas que ocorrem fenômenos, se veem fantasmas ou seja lá o que for. Esses espíritos não partem, eles ficam ali por algum motivo? Muitos espíritos permanecem aqui na cruz terrestre, os que ainda não têm esclarecimento. Não aceita ajuda do mundo espiritual, é isso? Exatamente, eles não aceitam. A ajuda está sempre ali como eu lhe falei, como uma sentinela, mas ela não interfere no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade de escolha. Nós precisamos querer para podermos ter o acolhimento, o socorro, o recolhimento para o local que nos aguarda, compatível com nós mesmos. O local sempre será compatível individualmente com nós mesmos. Então, isso acontece com muita frequência. Os espíritos ficam retidos aqui no planeta Terra, na crosta terrena, porque acham que precisam concluir alguma tarefa, precisam complementar alguma orientação para os seus filhos, ou ficam retidos pelo próprio materialismo de que eles foram escravos aqui na vida. Ou de querer atazanar mesmo. Ou os obsessores. Aí nós já vamos partir para o viés da mediunidade. Seria um outro assunto, mas ficam aqui como obsessores. e nós, só para complementar, Jadir, muitos daqueles que nós denominamos obsessores, eles não nos querem mal. Muitos querem, inclusive, nos ajudar, mas acabam nos atrapalhando, porque não sabem como, não tem os meios necessários para se fazerem ouvir, se fazerem perceber. então acabam transmitindo para nós, por assimilação magnética, a sensação que eles próprios sentem, e os pensamentos que eles próprios têm e articulam, e nos atrapalham, mas não são nossos obsessores. Muitas vezes, são pessoas que nos querem bem, mas estão mais nos atrapalhando do que nos ajudando, porque o habitar do espírito que cumpriu a sua tarefa aqui, que já está despido do corpo físico, não é a crosta terrena propriamente dita, é o plano espiritual, que muitas vezes está muito próximo de nós, uma frequência muito próxima, mas que não é a nossa frequência. Alexandre, quem que nos recebe logo de cara quando desencarnamos? São entes queridos que já se foram com antecedência ou são médicos espirituais ou existem intermediários nesse processo ou varia? Depende dos nossos méritos e do gênero de morte que nós tivemos, sobretudo dos nossos méritos. Se nós desencarnamos doentes por uma doença degenerativa, por exemplo, é apenas uma exemplificação, e não temos méritos nenhum fizemos só escolhas equivocadas na vida, nós vamos ser acolhidos por irmãos assistencialistas, por enfermeiros, por médicos, e vamos ficar lá no hospital, continuar o tratamento, continuar o tratamento, porque numa enfermidade degenerativa, só existe uma forma de você melhorar, é a partir da morte do corpo físico, porque toda aquela moléstia que se instalou no corpo físico, no corpo denso, foi transmitido para esse elemento semimaterial que é o perispírito, ou psicossoma, e vai permanecer até toda essa enfermidade ser drenada, nós nos libertarmos totalmente dessas máculas, dessas enfermidades, então nós precisamos chegar ao ponto da morte para podermos começar a melhorar das moléstias adquiridas aqui, é muito interessante isso, é interessante mesmo, mas conforme o caso podem ser parentes, foi uma morte natural, exatamente, acabei não complementando, via de regra nós somos recebidos por aqueles que nos amaram aqui na terra, ou até que nos amaram, não nos amam, e que viveram conosco aqui na terra, e que viveram conosco também em outras encarnações pretéritas, pais, mães, filhos, irmãos de encarnações pretéritas, porque o nosso grupo familiar é muito mais amplo do que nós podemos imaginar, o grupo familiar sob o ponto de vista espiritual são todos aqueles que se afinizam conosco, que laboraram conosco em várias existências físicas e pessoas, espíritos dos quais nós criamos laços afetivos, porque o que estabelece a ligação entre as pessoas é a afinidade, e a afinidade se dá através de sentimentos enobrecedores, sobretudo do amor, então nós somos recebidos, Jadir, quando temos minimamente méritos por aqueles que nos receberiam, por exemplo, se nós estivéssemos chegando de uma viagem longa depois de um ano fora, são os nossos parentes, são os nossos pais, as nossas mães, e aqueles que muitas vezes nós não conhecemos aqui, na presente vida, na vigília, mas que são nossos caros amigos de vidas anteriores, ou até durante o sono, na emancipação do espírito, porque todos nós, de alguma forma, desencarnamos um pouco todo dia. Alexandre, você contando isso, eu me lembrei, a minha mãe teve, acho que 14 anos com Alzheimer, e a gente acompanha o processo degenerativo do Alzheimer, né? Chega um período que ela não conhece nem a família mais, e na semana que antecedeu o desencarne da minha mãe, estávamos no hospital, acho que na Santa Casa de Santos, a minha irmã estava com ela no quarto, e naquele momento minha mãe já não conhecia mais ninguém, mais ninguém, já estava bem, já bem conclusiva a doença da minha mãe, Degenerativa extrema do cérebro. Mas, enfim, do nada minha mãe acordou, reconheceu a minha irmã como filha dela, ô filha, eles estão aqui e estão dizendo que vão vir me buscar, né? E ela falava isso, e a minha irmã perguntava, mas quem mãe? Ah, eu não sei, mas eles estão dizendo aqui para mim que em breve eles vêm me buscar, falou assim para a minha irmã, e a minha mãe não era espírita, minha mãe era daquelas católicas, as fervorosas, Beatas, igreja, né? Então, ela não tinha esse conceito espírita que nós temos hoje. E do nada ela falou isso. Então, ali, percebe-se que já houve algum amparo do espiritismo, mesmo com a minha mãe ainda encarnada, comunicando ela, em breve, você vai sair dessa situação. Não é? Não é o sentido que dá para isso? Sim, claro, nós estamos sempre permanentemente assistidos, Jardier. e isso se dá desde o surgimento dos mundos. É um fator não novo, muito distante. Repito, o espiritismo, a doutrina de Kardec, a doutrina dos espíritos, só veio revelar o que sempre houve, o que é natural, o que está dentro do contexto das leis da natureza. Então, a sua mãe, no momento em que o nosso corpo se enfraquece pela idade, pela enfermidade, pela inconsciência, o nosso espírito se emancipa, permanecemos vivos. Aquele laço fluídico a que nós nos referimos não se rompe, ele só se rompe após a morte do corpo físico, mas ele se afrouxa, é como se ele se tornasse mais etéreo, como se não, ele se torna mais etéreo, mais elástico, então te faculta a possibilidade de você recobrar parcialmente todas as suas potencialidades, você viver um pouco no mundo espiritual, então o corpo está ali retido, o espírito ainda preso ao corpo, mas muito mais livre, muito mais emancipado, e é muito comum as pessoas, ou seja, os espíritos, a persona, não querer retornar, porque ela já experienciou e já vivenciou aquela coisa deslumbrante que é a vida espiritual, isso acontece com muita frequência. Legal, bacana a explicação. Alexandre, eu vou pedir para que no próximo bloco você fale um pouquinho também da parte ruim, que é o umbral, acho que o umbral também faz parte de conforme a nossa vivência aqui na Terra, você passar um período lá antes de uma ajuda dos espíritos mais evoluídos, não é mesmo? Sim, claro. O próprio André Luiz vivenciou um tempo de umbral, ficou um período lá. Bom, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pedir para o Léo, Léo, coloque aí no ar a agenda do Fronteiras da Ciência, vamos lá, coloque aí, eu vou começar com a farmácia O Meu Fórmula, que anuncia essa semana a fórmula para despertar. Para quem busca mais vitalidade e concentração no seu dia a dia, experimente a fórmula exclusiva criada pela própria O Meu Fórmula, que combina o benefício de cinco ativos. O primeiro, o Rodiola rosa, que é para reduzir o estresse, o segundo é a Coenzima Q10, do qual eu já experimentei e é incrível, que é para a energia celular, realmente te dá vitalidade por um tempo. Metilcobalamina, que é para uma mente mais ativa, fosfatidilserina, que é para melhorar o foco e a L-carnitina, que é para disposição física e mental. Então, é uma combinação desses cinco ativos. Converse com uma das farmacêuticas da O Meu Fórmula para saber mais sobre esse produto e muitos outros que lá é vendido, comercializado. A farmácia O Meu Fórmula fica na rua Bahia, 194 do Gonzaga. Tomou nota? Bahia, 194 Gonzaga. E tem também o Empório, que fica na rua Tolentino Filgueiras, 147. Um é bem pertinho do outro. E a gente finaliza a agenda com a Sete Onoê do Brasil Regional Santos. A Sete Onoê te convida para participar do Seminário da Luz, o tradicional Seminário da Luz. Venha descobrir como iluminar a sua vida com os ensinamentos que promovem a paz interior e a harmonia. Esse evento especial acontecerá na própria Regional de Santos. O preletor é o Mário Gabriel França Silva. Vai ser no dia 23 de novembro sábado das 14 às 18 horas na Regional de Santos. E vai ter também no dia 24 de novembro em Peruíbe, tá bom? Você pode saber muito mais na própria Regional de Santos que é na rua Leonardo Rothman 17 ou em qualquer Sete Onoê pertinho de você. Tem Sete Onoê em tudo quanto é lugar aqui na Baixada Santista ou pelo telefone 32 32 66 87 E eu volto já é rapidinho. Olá pessoal estamos de volta em nosso terceiro e último bloco estou conversando aqui com Alexandre Kreinbuker de Carvalho ele que é ex-presidente da US palestrante espírita e o tema é o que acontece com o espírito logo após a morte na visão espírita. Esse bloco é um oferecimento da loja Mago Merlin. Não deixe para a última hora venha garantir o seu tradicional banho de ano novo que cada ano que passa está o maior sucesso e todos elogiando. Termina logo ele sempre está trazendo lotes novos o André lá da loja Mago Merlin. A loja Mago Merlin tem também de tudo para as suas oferendas de final de ano e chegou mais pedras brutas roladas inclusive o famoso pingente de pedra da purpurita que é a pedra do ano. Só na loja Mago Merlin você encontra com os melhores preços e boa qualidade excelente qualidade corram lá qualidade melhor preço loja Mago Merlin fala com o André ou com uma das meninas que vai te atender lá fica no Gonzaga na rua Pereira Barreto número 12 Gonzaga tem o whatsapp que é o 13 99662 0929 mas vale a pena conhecer na rua Pereira Barreto 12 que é uma rua do ladinho do shopping Miramar. Alexandre vamos falar das coisas também mais pesadas agora vai vamos falar do umbral o que as pessoas podem ter feito aqui para parar no umbral o que é umbral e quanto tempo leva nessa digamos período interfase também então Jardim o umbral é um é uma das condições que o espírito após deixar a matéria densa deixar o corpo físico pode estar é uma delas e evidentemente vai depender da escolha e do tipo de vida que cada um levou aqui no plano físico porque se nós formos conceber uma condição justa não seria esperado não seria justo que alguém que tivesse cometido atrocidades na vida fosse para um local que não compatível com os atos praticados então ele vai para um local que seja amoldado as suas ações aqueles que se encontram ação e reação causa e efeito aqueles que se encontram no umbral se afinizaram com esse ambiente e o umbral há que se diga não é um local geográfico determinado o umbral é um estado de consciência que é forjado que é estabelecido através da nossa afinidade magnética nós nos afinizamos com pessoas que são semelhantes a nós nós escolhemos a nossa amizade na sociedade nos locais que nós vamos nós convivemos todos juntos numa cidade o vício convive ao lado da virtude mas ambos não se misturam porque cada um escolhe as suas companhias escolhe as pessoas com quem vai se relacionar então essas escolhas são feitas também sob o ponto de vista das afinidades afinidades magnéticas aqueles iguais se aproximam os diferentes se afastam ação e reação atração e repulsão então nós somos ou os espíritos são atraídos para não esse local mas para essa condição de umbral por atração magnética por assimilação por compatibilidade magnética por conta do que eles fizeram e por conta também daqueles com quem eles interagiram e se associaram aqui na terra e lá estando eles têm toda a possibilidade de sair o momento que no momento que desejarem só que precisam mudar de postura precisam querer mudar de postura e ter uma ação positiva e determinada que exteriorize o desejo dessa mudança aí eles conseguirão sentir e visualizar alguém que vá a seu socorro do contrário eles permanecerão mergulhados nessa visão lúgubre que é o denominado umbral mas é acima de tudo um estado de consciência pode de acordo com o espírito ficar muito tempo lá pode ficar muito tempo pode ficar dezenas de anos se assim o espírito desejar se ele não quiser se libertar desse ambiente as pessoas e veja nós temos o paralelo aqui muitas vezes nós vemos situações pessoas criminosas contumazes que vivem praticamente enclausurados ali nos espaços em que eles estão com aquele grupo e não podem sair porque seriam detidos seriam presos é uma escolha eles sabem que existe uma liberdade total e absoluta fora mas optam por permanecer naquele ambiente e a mesma coisa da mesma forma ocorre daqueles que estão fixados mentalmente sob o ponto de vista da consciência nessa condição de umbral eu procuro evitar usar a palavra espaço nesse espaço umbral porque como disse é um estado de consciência que nós próprios assimilamos ou repelimos entendi Alexandre dentro da crença espírita todos nós somos monitorados ou ajudados por um mentor ponto isso sim ponto a missão desse mentor termina quando a gente desencarna muitas vezes nos acompanha por várias encarnações é o anjo da guarda do católico só mudando a nomenclatura nós denominamos o nosso protetor nosso benfeitor espiritual mas todos nós temos um mentor ou temos um anjo guardião um anjo da guarda que está sempre de prontidão ao nosso lado assim como nós damos assistência a quem amamos a nossa companheira a um filho sempre de prontidão a ajudá-los e dar um bom conselho eles estão para conosco com relação a nós são espíritos que receberam essa essa tarefa que os apraz muito eles ficam muito satisfeitos porque é um trabalho enobrecedor então nós somos acompanhados aqui permanentemente por alguém que está nos aconselhando desejando que nós sejamos os vencedores nessa nessa jornada e muitas vezes são sempre espíritos isso é importante que se diga de uma categoria acima da nossa eles são mais evoluídos via de regra processo hierárquico processo hierárquico é como é como o professor e o aluno o instrutor e o discípulo se eles fossem como nós não teriam condições de nos trazer além daquilo que nós já sabemos de nos orientar mas sempre prontos a isso e as vezes nos acompanham por muitas encarnações e são sempre espíritos que nós temos uma afinidade muito grande com eles sempre temos uma afinidade muito grande vamos falar um pouquinho da cidade espiritual você crê que é exatamente como é escrito no livro Nosso Lar ou no filme que retratou o livro que foi dito por André Luiz psicografado por Chico Xavier aquele é o modelo de cidade onde você tem jardins prédios exatamente como a gente enxerga aqui você crê nisso Alexandre? sim eu mais do que creio tem convicção eu tenho convicção absoluta eu usei o termo errado não, não, sim é só para enriquecer um pouquinho mais para passar para o telespectador essa minha visão eu tenho convicção que é e é muito melhor porque o planeta Terra é um reflexo ainda mal acabado do que é o mundo espiritual porque a tecnologia vem de lá para cá porque ela ocorre antes lá do que aqui a tecnologia vem de lá para cá os sentimentos mais enobrecedores vem de lá para cá as intuições vem de lá para cá as grandes inteligências vem de lá para cá tudo vem de lá para cá porque o mundo espiritual surgiu muito antes do planeta Terra muito antes o mundo espiritual faz parte da eternidade pretérita e o planeta Terra tem alguns milhões e milhões de anos aí apenas é muito jovem o planeta Terra então nós somos um desenho muito mal acabado ainda do que é o mundo espiritual mas o filme retrata de André Luiz aquilo que a produção conseguiu fazer mas o livro é muito mais interessante porque ao ler o livro nós cada um de per si vai projetar as imagens segundo a sua própria imaginação então nós vamos construir as cidades espirituais de acordo com a nossa o nosso pensamento a nossa imaginação que também é muito particular cada um tem a sua então o livro os filmes são excelentes mas os livros são insubstituíveis Alexandre eu vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz para nenhum convidado meu dentro do espiritismo você vai ser primeira vez que eu vou te fazer essa pergunta agora você já está me assustando agora estou te assustando eu sei eu também pensei muito aqui antes de te perguntar ou não isso mas eu acho que vou perguntar até em respeito também ao telespectador que está curioso agora que é o seguinte você usou o termo convicção até por isso que eu vou te fazer essa pergunta convicção em nenhum momento da sua vida você pensou assim porque é difícil a gente aceitar que vivemos aqui morreu e acabou fala puxa aprendi tanto nessa vida fiz tanta coisa para de repente tudo se perder não ter uma continuidade a gente tem uma dificuldade para aceitar isso então não te passa em nenhum momento da tua vida que crer em tudo que você falou não convicção mas crer em tudo que você falou é realmente real porque não seria uma forma de conformismo para você simplesmente aceitar que não existe a vida após a morte Jadir absolutamente não 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 porque eu tenho a prova diária de tudo isso que eu procuro alardear agora vou te perguntar essa prova a prova a prova por exemplo da vida espiritual e das reencarnações que nós não podemos deixar de mencioná-las da vida espiritual são as próprias comunicações as comunicações mediúnicas você faz parte de um centro né faço pode ser dizer o centro posso é o Lar Espírita Fraternidade na rua Carvalho de Mendonça 79 tá então nós temos a prova material da mediunidade inumeráveis livros escritos uma literatura vastíssima rica né riquíssima as comunicações da psicofonia médiums que falam idiomas que não conhecem então a história da mediunidade ela é milenar ela é tão antiga até crianças crianças que vêm com lembranças de outras vivências claro e você vai lá e vê que existiu aquilo que aquela criança exatamente isso é uma prova quanto mais né a mediunidade já está comprovada cientificamente por vários fatos consagrados sem contestação então a vida espiritual já está materialmente comprovada e a reencarnação são as aptidões de cada um por que que um nasce numa condição outro noutra por que que um tem um nível de inteligência outro tem outro nível por que que alguém nasce numa condição social miserável e outro extremamente privilegiado privilegiado em berço favorecido financeiro economicamente ou um com saúde com doenças terríveis exatamente porque se nós negarmos a anterioridade da vida ou seja do espírito do espírito nós iremos nos deparar com Deus absolutamente injusto e hoje todas as religiões e doutrinas consagram como algo principal como base fundamental é um criador Deus justo isso não cabe no contexto de um Deus justo isso escapa totalmente a compreensão eu só quis se dar um apertuzinho e eu fico muito satisfeito porque você falou sobre convicção eu falei vamos quebrar essa convicção foi nesse sentido e eu gostaria de complementar Jadir toda a verdade transformadora e a verdade ela 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 vem para cada um no seu momento íntimo e próprio a verdade vem para você no momento para mim no outro e assim sucessivamente mas toda a verdade transformadora que vai mexer com a sociedade ou que vai mexer com as entranhas de um indivíduo ainda que seja apenas um ela passa por três fases necessárias e irrenunciáveis toda a verdade transformadora a primeira é de contestá-la todo mundo vai contestar a verdade todo mundo a segunda é de combatê-la todos vão procurar combater essa verdade e a terceira e última fase é de aceitá-la porque a verdade em algum momento ela vai surgir assim como a luz surge quando o dia amanhece Alexandre eu te agradeço porque você deu uma aula não foi nenhum bate-papo foi uma aula e eu acho que foi muito bom o que nós fizemos hoje aqui você esclareceu muitos pontos importantes para a gente entender um pouquinho mais sobre a continuidade da nossa vivência não chamo de vida mas vivência porque a vida é uma só ela continua sempre então não seria outra vida seria outra vivência não é mesmo? Alexandre muito obrigado eu conversei hoje aqui com um homem que eu tenho grande estima é recíproco recíproco obrigado e o seu programa só para deixar claro para o telespectador ele é sempre domingo às sete horas da noite reprisa na terça-feira às cinco horas da tarde reapresenta de novo na quinta-feira às cinco horas da tarde e vai ser uma exceção no sábado dia vinte e três de novembro tá bom? vinte e três de novembro vai ser uma exceção que é sábado normalmente no sábado o programa reprisa às nove horas da noite nesse caso vai ser às dezessete às cinco horas porque a Santa Cecília vai transmitir uma missa então vai ter a nossa reprise no sábado mas às cinco horas isso no dia vinte e três uma entrevista com o Alexandre Caimbuker de Carvalho é um homem justo de bons costumes que está aqui comigo hoje vou falar aqui do próximo programa que é sobre o poder e os benefícios do Shiatsu é uma técnica oriental japonesa do qual eu acho extraordinária já fiz Shiatsu é incrível vou estar aqui com uma japonesa que é Beth Kuratani terapeuta especialista em Shiatsu que olha traz grandes melhorias para a gente pode ter certeza disso vai ser legal isso aí Alexandre mais uma vez muito obrigado viu já diria eu que agradeço um grande abraço a você e a sua família que eu tanto quero bem e temos as filhas juntas e a sua filha sua esposa com certeza gente fiquem com Deus paz, saúde, prosperidade e até domingo que vem e até domingo que vem e até domingo que vem Obrigado.